Do Amazonas a Rondônia, olha lá, acabei de chegar em Rondônia, o pessoal estava saindo para pescar, estão aqui, a dona Lourdesci aqui já pegou com as piaudas, até agora não, pediram para filmar minha cunhada mais bonita e eu estou procurando aqui, essa aqui não é, a galera pescando ali, o loucão já jogou a linhada lá, vai sair um pirarucu já já agora, Um tutorial de pescaria, eu mostrei o pessoal tudinho pescando aí, me chamaram do Amazonas, eu estava a 650 quilômetros de distância, ligaram para mim e falaram, David vem cá pelo amor de Deus, ensina a gente pescar, é o jeito, primeiro você corta a linha, olha lá, o cara está ganhando de mim já, pegou mais um lá, filma lá quieto, filma lá, ali é pescador de verdade, eu que ensinei, eu que ensinei, 32 quilos, 32 ou 35 esse aí, olha, eita peixe, é um pirarucu é, é um pirarucu galera, espera aí, olha rapaz, o cara sai de Porto Velho, olha, está 40 minutos pescando aqui, Isso é cava bom de anzol demais, eles querem pegar peixe ainda, a galera tomando banho ali, Agora volta aqui, volta aqui, corta em mim, corta em mim, olha, o tutorial é isso, cortou a linha, aí você pega a linha aqui, você enfia a boia, eu sei que vocês não vão conseguir dar esse nó aqui, porque esse nó aqui só sabe dar quem tem só uma mão, tá? Que nem eu, olha, a linha aqui, olha, viu, isso aqui é exclusivo, isso aqui não é para qualquer amador igual vocês, não é? Olha esse porvinho que está aí pegando piauzinho de 30 gramas, quando o cara é pescador de verdade mesmo, olha lá, como é que ele segura o caniço lá, olha, Ali está o pescador de rocha, olha lá, jogou a linhada, e a pescadora ainda está tentando colocar ali a isca do anzol, olha lá, Olha lá, acompanhar o dono do site de Porto Velho, olha lá ele, pescando, agora é saber se vai pegar o peixe, né? Tem um peixe tão grande ali que está se batendo na sacola, está balançando a árvore lá, olha, Ela tem que filmar, o cara é tão pescador que conseguiu pegar um anzol, cadê o anzol, Lucas? Rapaz, eu estou curioso porque aquela árvore ali, olha, essa árvore aqui, olha, está balançando toda hora essa árvore, é porque tem um peixe pendurado nela, então vamos lá ver o tamanho desse peixe, isso dá uns 30 quilos, Olha, olha, Esse é o peixe da dona Desi, olha, está meia hora pescando aqui, Esse é o Lúcio Favá, não vai caber não, hein? É aquele cidadão ali que não pegou nada ainda, olha, Mas ele que é o pescador, Então vamos lá, vamos lá! Obrigado.